Música Depois de ser apresentado na Europa, o novo Hyundai Elantra GT 2018, que é a versão norte-americana do i30, apareceu completamente renovado. O hatchback agora aposta no visual mais gringo, baixo peso, maior oferta de tecnologia e novos motores. Música As vendas estão previstas para o meio do ano na América. Música O novo Elantra GT também é mais rígido e leve do que o anterior. Além da eficiência e um menor consumo, o hatch melhorou na digeribilidade, com uma direção um pouco mais acertada e a suspensão melhor calibrada. No caso do Elantra GT dos norte-americanos, são duas opções mecânicas. Um modelo de entrada com motor 2.0 de 164 cavalos, com câmbio manual ao automático, ambos de 6 marchas. Ou a versão GT Sport, equipada com o propulsor 1.6 turbo, de 204 cavalos, com câmbio manual de 6 marchas e de dupla embreagem e 7 velocidades. Música Bom, eu não sei você, mas eu gostaria de ver esse hatch aí, acelerando por nossas ruas brasileiras. Será? Música 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 Música